Ser que a pessoa for lá sozinha não é bom não? Não é não, não é bom não porque você não sabe o que vai acontecer ali dentro. Então? Você não sabe o que tem lá dentro. Não sabe, aí encontra uma entidade, uma assombração, uma onça. Você encontra ali dentro, ali... Quem vai te ajudar? Ali dentro, você não sabe o que tem ali de noite. É por isso que eu vou sozinho, sou corajoso ou não sou? Não, se eu tenho coragem, eu não ia não. É não, né? Não, eu não, eu à noite não vou não. Tá certo. E não dá um conselho pra ninguém não, porque ali você não sabe o que tem de noite. Até de dia ali, você entra de dia. É bom andar com cuidado que ninguém sabe o que tem ali dentro. É, até de dia é ruim, né? É, até de dia que você sabe o que tá acontecendo hoje em dia, né? É. Hoje em dia ainda tem um barraco desse, solcado ali pra todos os cantos, buraco pra todos os cantos. Ou você entra ali dentro, você não tá sabendo o que tem ali dentro. Tá certo. Você não tá sabendo o que tem ali dentro daquele rancho. É, mas eu vou cair pra dentro. Pois é. Tá certo. Tá certo. É, mas eu vou cair pra dentro. 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 E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês aí, certo? Tô em frente ao local aqui. E é o seguinte pessoal, mais uma vez, estou aqui, tô feliz por estar aqui, certo? É, aonde abriga a entidade, quem curte os vídeos aí de memória sobrenatural, tá ligado, que eu já filmei nesse local, aonde abriga a entidade. E no final do vídeo, se vocês prestarem atenção, é, quando eu filmei o dono aqui do local aqui, o senhor Antônio, ele, quando eu acabei de filmar tudo que eu tava voltando, ele explicou que tinha uma sala lá, tem uma sala onde tem muitos livros. E da outra vez eu não achei, ele me disse que lá que acontecem as coisas, entendeu? Apesar de eu não, já a hora que eu senti, já, quando eu cheguei na primeira vez, eu já senti que não tava legal o ambiente. Mas ele me falou dessa sala, então, como eu disse no vídeo, no final do vídeo, que voltaria a filmar aqui, então tamo de volta aí, certo? É, aonde abriga a entidade, e espero que vocês curtam o vídeo, vamos lá com mais um Memória Sobrenatural. Vou tá fazendo uma pequena entrevista com o senhor Antônio aí, certo? Aqui da sede. Então é isso aí pessoal, tô aqui na frente da sede, certo? Tô aqui, vou apresentar mais uma vez pra vocês, igual no vídeo que eu filmei já. Esse aqui é o senhor Antônio. Tudo bem, senhor Antônio? Tudo bem, senhor Antônio? Opa, legal, jóia! Beleza, senhor Antônio é o seguinte, da outra vez o senhor me disse que o local aí já tá abandonado, tem uns 15 anos, mas parece que são 30 anos que já tá abandonado, não é a verdade? É. São 30 anos, né? É, uns 30 anos que esse aí tá abandonado. Então tá, então o senhor tá aí confirmando, dá pra ver, no rosto do senhor Antônio, não mente, certo? É um senhor que não mente, é um senhor sério, certo? Agora não sei, não é pra ter coisa boa não. Então, não tem coisa boa aí, e quando eu filmei da outra vez, eu filmei sozinho, não foi, senhor Antônio? Sozinho. Fui sozinho, tem coragem? Tem coragem. Tem coragem, o senhor tem coragem de entrar lá sozinho, senhor Antônio? Eu não vou não. Tá certo, então tá bom. O senhor Antônio é o seguinte, da última vez que eu filmei, quando eu tava voltando, o senhor me disse que tem uma sala lá, que tem uns livros onde acontecem as coisas, não é verdade? É. Onde acontecem as coisas. Então, mais uma vez eu peço a autorização do senhor pra tá filmando, eu posso tá filmando lá, senhor Antônio? Pode ir. Posso tá indo lá? Tem coragem lá que tem, cheio de vidro, cheio de papel, de papel, livro. É livro, tá cheio de papel, é livro, tudo jogado lá dentro do quarto. Tá tudo abandonado lá, né? Abandonado lá dentro, tudo, tudo livre. Desde quando fecharam aí o frigorífico? É, tá tudo, é do tempo que fecharam, que é do tempo que fecharam. Tem uns 30 anos atrás. Abandonado tudo. Ah, então tá certo. Aqueles, aqueles livros que tá lá, tudo foi do tempo deles. Tempo deles. Tudo dentro. E ali não é pra ter coisa boa, não. Tá certo. Porque ali não é pra ter coisa boa, não. Tá certo, então. Na buraqueza daquela. É, né? Ali é pra ter... O senhor tem coragem de ir lá sozinho, senhor Antônio? Ah, não vou, não. Tá certo. Eu vou assim, se for, né? Acompanhado. Acompanhado, mas pra eu entrar lá sozinho, não vou, não. Tá certo. Então tá bom. Ô, senhor Antônio, deixa eu te falar. Então eu tô autorizado a ir lá gravar, senhor Antônio? Pode ir lá, pode olhar que você que vai dentro. Então tá joia. Obrigado, senhor Antônio. Então eu tô indo lá. Pode ir sossegado. Tá joia. Pode olhar da vontade. Tá joia. Pode olhar ponta, ponta lá. Que não tem coisa boa lá dentro, não. Tá legal. Só vou mostrar aqui a casa do senhor aqui. Tá aqui mesmo de longe. E daqui eu já saio pra lá. Então, pessoal, aqui ó. Aqui é a sede, certo? Aqui é a sede, ó. Aí, ó. Tá? Deixa eu dar uma melhorada no foco aqui da câmera. Aí, ó. Aí, ó. Aqui é a casa do senhor Antônio, tá? Mora ele, a esposa dele. Tamo aqui na frente do local. Certo? Tem a cerca aqui. E daqui, pessoal? Daqui... Eu vou só. Vamos lá com mais um Memória Sobrenatural. Eu vou lá com mais um Memória Sobrenatural. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Isso aí pessoal, vamos cair pra dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem muito mosquito voando aqui, gente. Dá uma olhada nisso. Vocês estão vendo? Está horrível fazer a gravação. Vem no rosto, na testa, no olho. Então vou fazer o seguinte. Está vendo aí? Nessa parte aí. Vou seguir esse caminho, certo? E a hora que estiver aproximando lá. A gente se encontra lá. Aí pessoal, a hora que eu estava descendo, dá uma olhada no que eu vi lá. Olha isso. Olha isso. Vocês estão vendo isso? Olha, dá uma olhada nisso aí pessoal. Está longe pra caramba. Vocês estão vendo isso? Olha isso. Sumiu, né? Aí, sumiu. Acendi a luz aqui agora. Aí, nós aqui. E o negócio estava lá longe. Você é louco, mano. Vai saber. Então, nós já estamos se aproximando aqui das coisas aqui, certo? Mas tem muito mosquito. Muito mosquitinho. Mas vamos embora, velho. Tem que encarar essas coisas também. Entendeu? Vou andar um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido aqui. Pra ver se eu consigo evitar um pouco isso. Certo? Mas aqui, ó. Bem próximo. Tem essa parte aqui, ó. Aí, ó. Tudo isso faz parte do matadouro. Frigorífico. Certo? Isso aqui também. Tem que estar da hora olhando pro chão aqui, que é perigoso, entendeu? Isso aí, ó. Vamos lá. Ai, caramba. Minha nossa. Opa, 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 opa. Daqui já dá pra ver, pessoal. Que estranho. Que estranho. Esse negócio brilhando no mato aqui, ó. Aí, ó. Certo. Quem assistiu o vídeo, recorda. Nossa, é só o começo Deixa eu me aproximar Vamos lá Bem íngreme aqui o chão Até que esperto Ai, minha nossa, cê é louco Cara do céu Olha isso daqui Buraco enorme E logo ali Só um pedaço Do frigorífico Agora eu vou descer aqui Certo É horrível Nem acredito que eu tô aqui de novo Ai, caramba Cara do céu Olha o tamanho do negócio Vamos lá Opa, 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 opa Escutei alguma coisa Ai, caramba Ai, minha nossa Cê é louco Olha isso, pessoal Olha o tamanho do local Tô mostrando novamente pra vocês Tá Olha isso Tinte 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 Olha só. Vou mostrar aqui de novo, opa, só recordando as coisas aqui, certo? Aí ó, parte de energia. Nossa! Minha nossa! Caramba! Minha nossa, cara! Cê é louco, mano! Cês viram isso, cara? Bateu com tudo, cara! Cê é louco! A princípio, ai minha nossa, tudo arrepiado, cara! Cê é louco, cara! A princípio, eu peço que nada me faça mal aqui, certo? Eu peço, eu não tô aqui pra confrontar nada. Eu tô aqui só pra, só pra filmar, tá? Não vim aqui pra confrontar nada. O que é que esteja acontecendo? O que é que esteja fazendo isso aí? Eu peço que se afaste de mim. Eu não tô aqui pra confrontar nada. Ai, minha nossa! Cê é louco! Cara, eu nem entrei no lugar, cara! Isso aqui já bateu, ó! Olha isso! Cara, cê é louco, mano! Ai, caramba! Vamo lá! Ai, agora ferrou! Ai, cara! Eu tô todo arrepiado, cara! Caramba! Olha isso, ó! Estão vendo? Opa, 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 opa! Cê é louco, mano! Ai! Vamo lá! Vamo lá! Com licença! Ai, minha nossa! Cê é louco! Cara do céu! Te juro! Tem que filmar, cara! Mas os olhares ficam... Opa, opa! Terror mesmo, cara! Dá uma olhada nesse corredor! Ai, caramba! Opa! Opa, 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 opa! Com licença! Ai, minha nossa! Cara, parece pra onde cê olha tem alguma coisa! Caramba! Cê é louco! Vamo lá! Vamo dar continuação! Ai, caramba! Vamo lá, pessoal! Minha nossa! Vai! Cê é louco! Opa, 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 opa! Ai, cara! Não é porta pra todo lado, cara! Cê é louco! Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui queira se manifestar? Opa, 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 cara! Escutei pra cá! Eu não sei se a câmera pegou! É o seguinte, pessoal! Dá pra entrar por aqui, certo? É por aqui que entra! Só que eu escutei alguma coisa pra cá! Quero dar uma olhada! Minha nossa! Cara, cê é louco, mano! Vou passar por aqui, ó! Vou dar uma olhada ali atrás! Aí eu entro! Vamo lá! Ah! Cara, é grande! Opa, 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 opa! Vamo aí! Caramba, é terror, cara! Os espinhos vão grudando tudo! Ai, minha nossa! Que que é isso, cara! Cê é louco! Pessoal, é o seguinte! Eu já filmei aqui, como eu já disse! Mas eu tô atrás da sala que tem os livros! Cê é louco, mas o que aconteceu ali já não foi legal! Cara, que que é isso, ó! Caramba! É alto pra caramba! É, pessoal, é o seguinte! Eu vou ter que encarar, certo? Então, o que que eu vou fazer? Pessoal, é o seguinte! Hoje, tô com alguns equipamentos aqui, certo? Eu vou colocar... Peraí que tá enroscando tudo em mim! Vou colocar esse pedestral, o pedestral aqui! Certo? Aí, ó! Vou colocar o pedestral aí! Tô com essa outra câmera aqui, certo? Mais uma câmera aí, ó! Beleza? Vou tá colocando ela aí! Aí, ó! Aberta! Certo? Vou tá colocando a câmera aí! Vou deixar ela aqui filmando! Enquanto... Eu subo pra ver o que que tem lá em cima! Só vou posicionar ela aqui agora! Aí, pessoal! Tá vendo? Coloquei essa câmera aí! Certo? Coloquei essa câmera aí! Aí, ó! Certo? Tá gravando! E... Com a claridade desse aqui, apoiado ali! Tá clareando lá, ó! Certo? Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Isso aqui... Tá clareando lá! Certo? Então é o seguinte, pessoal! Vamo lá, pessoal! Vamo lá, pessoal! A gente consegue, certo? Vê o que a gente consegue, certo? Aí, ó! Vamos ver aí! Beleza? Beleza! Vamo lá! Vamo lá! É alto, hein? Isso aí! A gente se vê lá em cima, por aqui! Vamo lá! 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 A CIDADE NO BRASIL Minha nossa! Aí pessoal, dá uma olhada. Estou segurando aqui, certo? Dá uma olhada. Estou segurando aqui, certo? Está lá embaixo. Dá uma olhada. Você é louco. Vou posicionar a câmera aqui. Posicionar ela aqui, certo? Para eu poder subir mais aqui. Lá embaixo. Dá uma olhada. Você é louco. Vou posicionar a câmera aqui. Posicionar ela aqui, certo? Para eu poder subir mais aqui. Nossa, você é louco. Minha nossa! Você é louco. Aí, ó. Vamos lá. Aí. Você é louco, cara. Dá uma olhada nisso. Minha nossa! Dá uma olhada nisso, mano. Olha como é que voou esse bagulho, cara. Você é louco, mano. Você é louco, cara. Dá uma olhada nisso, mano. Caralho, velho. Minha nossa, velho. Cara, vocês viram isso, mano. Você é louco, cara. Eu estou tudo arrepiado, velho. Dá uma olhada aqui, mano. Cara do céu. Minha nossa, velho. O que é isso, cara? Cara, o que é isso que aconteceu agora aqui, velho? Você é louco, mano. Ah, não, velho. Você é louco. Ah, caramba. Minha nossa, velho. Cara, você é louco. Eu vou descer daqui, velho. Você é louco, pessoal. Você é louco, mano. Você é louco, barato, o que aconteceu aqui, velho. Minha nossa, mano. Caramba, dá uma olhada, cara. Olha isso. Opa, 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 opa. Ah, não, cara. Já falei, cara. Eu vou descer, vou descer mesmo. Vou descer, entendeu? Olha lá, câmera lá embaixo. Certo? Olha lá, câmera lá embaixo. E agora, ó. Essa escada aí, ó. Beleza? Vou desligar agora. Certo, aí, ó. E agora, ó. Amém. 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 Aí pessoal. Tá aí ó. Eu acho que é fácil. Tá aí ó. Vilmagem. Certo. Vilmagem. Certo. É isso mesmo. Agora eu vou desligar aqui certo. Aí ó. É isso mesmo. Agora eu vou desligar aqui certo. Aí ó. Aí pessoal. Já retirei certo. Retirei tudo daqui. Tá tudo comigo certo. Certo. Vamos cair pra dentro. Vamos lá agora. Ai minha nossa. Vamos aí nessa sala. Onde tem os livros certo. Sala. Onde tá os livros. Vamos. Tô voltando pro mesmo lugar que eu saí. Certo aí ó. 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 Vamo no que interessa. O local é muito grande. Ane. Com licença. Você é louco. Tá metiando tudo em completo. Minha nossa. Aaaa. A aquele caramba. Você é louco, cara Olha isso Minha nossa Cara, vocês lembram daqui, ó Caramba Ai, minha nossa Vamos lá É o seguinte Eu trouxe, tá aqui comigo a câmera Já posicionei, certo? Aí, ó Tá? O que eu vou fazer? Já vou por ela pra... Já vou ligar desde agora, ó Tá vendo, ó? Vou ligar desde agora Ela vai ficar escura Ela vai ficar um pouco escura aqui, ó Certo? Mas ela vai pegar também Eu vou mostrar pra vocês, ó Então quer dizer, aí, ó Tá vendo, ó Gravando, certo? Ela tá um pouco escura Mas eu vou abaixar aqui, ó Olha lá, ó Ela já começa a pegar também, beleza? Aí, câmera, câmera Com câmera Beleza? Então agora eu vou deixar ela aqui assim Eu vou acompanhar as duas aqui, certo? O que acontece? Da última vez que eu estive aqui Eu tive alguns sentimentos desse lugar aqui Tá entendendo? Aí, ó Câmera com câmera Então o que eu vou fazer? Vou posicionar ela aqui Correto? Aí ela também tá pegando lá Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma investigada aqui Nesse lugar aqui Certo? Que foi onde eu não me senti bem Da outra vez também Tá? Ela pode tá escurecendo agora Essa outra aqui, ó Ela pode tá escurecendo agora Essa outra Mas ela vai clarear Toda vez que eu virar pra cá, ó Certo? Toda vez que eu virar pra cá Ela vai pegar Então vamos lá Com licença Aí, ó Ai, minha nossa Cara, deu uma dor no joelho agora Não sei o que foi, cara Me deu uma dor no joelho do caramba, cara É sério Nossa, que dor no joelho, cara Ai, minha nossa Cê é louco Ah Cê é louco, cara Minha nossa Cara, sério Eu sinto umas coisas aqui Opa, opa, opa Minha nossa, cara Cê é louco, cara Olha isso, meu Isso aqui caiu, velho Cê tá louco Nossa, velho Ah, caramba Ah Ah, cê é louco, cara Opa Minha nossa, cara Cê é louco, cara Olha isso, meu Isso aqui caiu, velho Cê tá louco Nossa, velho Para, caramba Ah Ah, cê é louco, cara Cês viram isso, mano Olha isso, ó Cara, cê é louco, velho Minha nossa, mano Dá uma olhada nisso, cara Cara, caiu três negócios aí na minha frente, cara Com as duas câmeras pra vocês verem, cara Cê é louco, mano Olha isso Cês tão vendo, cara Aí, ó Tô com as duas câmeras aí, ó Mostrando pra vocês, ó Ó Ó Cara, cara Que coisa ruim do caramba Cê é louco Ai, minha nossa Vou dar um tempo nessa aqui agora, ó Certo Vamos lá Vamos continuar, cara Olha isso, mano Cê é louco, cara Dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, eu vou mostrar mais uma vez Rápido aqui, certo? Dá uma olhada nisso, ó Isso aqui Caiu com tudo Caiu nesse Caiu tudo esses negócios aí, ó Dá uma olhada Dá uma olhada nisso aí, ó Opa, 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 opa Cara, cê é louco, mano Ah, eu vou sair até de cofre aqui, véi Cê é louco Minha nossa Que que é isso, cara? Caramba Opa, opa, opa Minha nossa Cê é louco Vamos lá Caramba Cês tão escutando um pouco meio eco, assim, ó Que tá vazio e é grande pra cá Opa, opa Ai, caramba Ai, minha nossa Cara, eu tô tudo arrepiado aqui, cara Falei pra vocês naquela sala Olha isso Dá uma olhada nisso aqui, cara Ai, minha nossa Opa, opa Ah Cara, que coisa horrível, cara Parece que eu senti alguma coisa passando por aqui, cara Ai, minha nossa Cê é louco, cara Ai, caramba Ai, minha nossa Pessoal, é o seguinte A última filmagem que eu fiz aqui Certo Eu me sentia brigado aqui nesse lugar Toda vez Que eu entrava aqui Que eu entrei aqui Toda vez não Eu entrei uma vez só Quando eu entrei aqui Certo Eu entrei aqui Aqui eu me sentia protegido Eu não sei porquê Apesar que eu não preciso de uma proteção assim Mas eu ficava aqui E sentia que coisa ruim Tinha alguma coisa ruim lá fora Dessa vez eu não tô vendo diferença nenhuma O que que é isso, mano? É, pessoal, não é fácil, não Vamos lá Caramba Pessoal, é o seguinte Ai, minha nossa Cara, eu tô escutando algo Tô escutando Opa, 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 opa Opa, opa Pessoal, eu tô escutando alguma coisa Eu tô tudo arrepiado, cara Ai, minha nossa Olha o tanto de sala que tem aqui Opa, 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 opa Pessoal, eu tô escutando alguma coisa aqui Cara, eu tô todo arrepiado, cara Tô tudo arrepiado Eu tô escutando Escuta Opa, 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 opa Tem alguma coisa Opa, opa Tá pra cá Tá pra cá Tem alguma coisa que tá me acompanhando Tem alguma coisa que tá me acompanhando Tem alguma coisa que tá me acompanhando Opa, opa Opa, opa Ai, caramba Você é louco, cara Minha nossa A última vez que eu estive aqui Esse negócio mexeu, cara Você é louco, cara Cara, tem alguma coisa que tá aqui nesse local Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui que queira se manifestar? Faça agora Faça agora Opa, opa, opa Opa, opa Ai, caramba Minha nossa, cara Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Cara, olha só isso, cara Ai, minha nossa Cê é louco, velho Dá uma olhada nisso, cara Nossa, minha Caramba, velho Cara, olha isso Caramba, cê é louco, mano Minha nossa, velho Cê é louco, dá uma olhada nisso, cara Cara, olha isso Eu vou ficar parado pra vocês verem Cara, cê é louco Cara, cê é louco Cara, tava longe disso aqui Eu tava distante disso Eu falei que tem alguma coisa ruim aqui nesse lugar, cara Cê é louco Ai, minha nossa Caramba, velho Cara, cê é louco, velho Não vou vir aqui pra fora, cara Cê é louco Ai, minha nossa Cara, esse lugar aqui é embaçado, velho Esse lugar aqui é embaçado pra caramba, gente Na última vez eu não entendi nada dessa sala Só que isso aqui foi complicado, ó Olha isso, ó Até agora, ó Caramba Caramba Cê é louco Cara, esse lugar aqui me dá arrepio, cara Esse lugar aqui me dá arrepio, mano Cê é louco, mano Olha aí, ó Olha lá Parado, cara Tô cabulado com isso aí Mas dá uma olhada aqui, cara Essa sala eu não entendo O que que é isso aí, ó Ai, caramba Minha nossa Nossa, tá dando problema até aqui, né Calma aí, pessoal Dá uma olhada aqui Poxa, acho que tá acabando a bateria Não é possível Não é possível Tá piscando muito Eu vou tentar pegar assim aqui, pelo menos pra vocês Eu acho que tá acabando a bateria da minha Calma aí Calma aí, eu vou fazer o seguinte Pessoal, é o seguinte Peguei uma outra lanterna, certo? Eu vou tentar gravar com essa outra lanterna Porque a minha tá acabando, tá vendo? A lanterna de testa tá acabando Então vamos tentar ser o mais rápido aí, certo? Aí, ó Eu não sei o que que são esses pilares aí, ó Não entendo nada Não dá pra descer É alto aqui, tá vendo? Ó, meu pé E lá embaixo, ó É alto Não tem escada, não tem nada Só tem aquele buraco ali, ó Então Eu não sei o que que é essa sala Ela é toda escura Parede preta Teto preto Tá vendo? Vamos lá Minha lanterna tá piscando de testa Mas eu tô usando essa outra aqui na mão Senão eu já tinha acabado a filmagem Caramba, embaçado Fiquei cabuloso com isso aqui, ó É o seguinte Dá uma olhada, pessoal Cês tão vendo? Já que ele teve o poder De se manifestar aqui Já que ele teve E usou a força dele Pra se manifestar aqui Sendo Eu não sei se ele pegou energia Da minha lanterna O que acontece? Eu não sei se ele pegou energia Da minha lanterna O que acontece? Tá fraco Acabou a força da lanterna, certo? E eu deixei ela carregando o dia inteiro Eu deixei ela carregando o dia inteiro Então o que nós vamos fazer? Eu vou pedir O que é que tenha acontecido aqui, certo? Que se manifeste novamente Minha nossa Cê é louco, cara Olha isso Nossa, velho Cê é louco Cê é louco, mano Ai Ai, caramba Olha isso, cara Dá uma olhada Cara, isso na minha frente, velho Cê é louco Eu tô segurando aqui a lanterna Cês tão vendo aqui Eu tô segurando essa lanterna aqui, ó Me filmando com a outra mão aqui, ó Cês tão vendo, mano Cara, cê é louco, mano Cê é louco O bagulho é ruim, meu irmão Falei Dá uma olhada nisso Cê é louco, mano Olha isso Cara, mexeu na minha frente, cara Vai, cê é louco, mano Ah Cê é louco, mano Tô usando as duas lanternas, certo? Uma que já tá ruim de testa E a outra na mão aqui, ó Aí, ó Falhando Ai, minha nossa Cê é louco Vamo lá Minha nossa Caramba, velho Cara, é sala pra caramba, velho Caramba, como é que foi acabar assim, né? Olha isso Ai, minha nossa Opa, 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 opa Ai, caramba Olha isso, cara Minha nossa Cê é louco, cara Tem alguma coisa aqui? Tem algo aqui que queira se manifestar? Tem algo que queira se manifestar agora? Opa, opa, opa Ai, caramba Cê é louco Eu repito aquele negócio ali no chão agora Cê é louco Minha nossa Minha nossa Caramba Cara, olha isso, cara Eu vou entrar aqui Com licença Olha isso, o teto, como é que tá, cara? Que perigo que tá isso aí, ó Caramba Caramba Cê é louco, cara Escuta o cigarro, cara Vamos lá Continuando Ai, minha nossa Opa Caramba Minha nossa Com pouca iluminação, cara Ficou horrível a filmagem Toda hora embaçada a tela Ai, caramba Vamos lá Opa Ai, caramba Vamos lá Cara, o que que é isso aqui encostado aqui, velho? Cê é louco É o seguinte, pessoal Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês Vamos tentar fazer assim, ó Não tem nem ideia do que esteja aí, certo? Eu não vou marcar de entrar aqui com essas coisas acontecendo Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar aqui no chão o pedestral Certo? Vou colocar aqui o pedestral Vou dar uma facada aqui, ó Vou colocar aqui o pedestral, certo? Vou colocar aqui Vou dar um jeito aqui Certo? Vou pôr aqui o pedestral, ó Opa, 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 opa Eu escutei, eu escutei alguma coisa ali, ó Ai, cara Nossa Caralho, eu tô tudo arrepiado, velho Eu tô do lado da sala Dos livros Olha isso, pessoal A sala dos livros Cara, tá arrepiado até minhas canelas agora, velho Cê é louco, gente Minha nossa Caramba Até que enfim a sala dos livros, cara Cara, olha isso, pessoal Cê é louco Dá uma olhada aqui, ó Cara A sala dos livros, velho Minha nossa Com licença É aqui que eles falam Que os negócios estrala, velho Cê é louco, velho Minha nossa, cara Cê é louco Olha isso, velho Caramba Cê é louco, pessoal Dá uma olhada nisso, ó Olha o tanto de livro que tem aqui, cara Dá uma olhada nisso, ó Minha nossa Minha nossa Ai, minha nossa Cê é louco, cara Cara, não tô entendendo nada aqui, cara Cara, dá uma olhada o tanto de livro que tem aqui, ó Olha isso Cara, uma sala pequena Olha só o tanto de livro que tem aqui, ó Vou afastar um pouco pra vocês terem uma ideia Olha só o tanto de livro que tem aqui Tem livro pra caramba Cê é louco O que é que esteja aqui? Você quer dizer algo pra mim? Minha nossa Cê é louco Cara, olha isso Cara, dá uma olhada nisso, velho Cê é louco, mano Cara, olha isso Esse livro vai abrir na minha frente, mano Olha isso, cara Cê é louco, velho Cê é louco, mano Eu não vou zoar nem esse pedestral, velho Cê é louco, velho Chega Chega, pessoal Pra mim deu, velho Pra mim deu Cara, eu vou sair daqui, velho Vou sair daqui pra mim deu, velho E aí Amém, amém. Abertura Música Ah... Cê é louco, vou sair daqui velho Caralho mano, cê é louco, chega velho Cara, o lugar ruim de caramba pessoal, você é louco Cara, chega É isso aí Amigo, é louco, é a próxima All is fair in love and war You best be aware Cause all is fair In love and war If you can't stand the heat Don't come in the kitchen Bring you pain It's my new addiction Be the other way around For far too long Now you're gonna find out What it's like to be wrong Well, all is fair in love and war You pull no brakes When you're right into the core All is fair in love and war You best be aware Cause all is fair In love and war I'm not fair in love and war I'm not fair in love and war I'm not fair in love and war All is fair in love and war Where you pull no brakes Where you pull no brakes when you're right into the core Yeah, all is fair in love and war All is fair in love and war I'm not fair in love and war You best be aware I'm not fair in love and war I'm not fair in love and war I'm not fair in love and war Destas paredes, é um castigo de um sentimento Somentando uma presença, se encontram ao passar do medo Portas se fecham, ao subir de um copo aberto Em duas costas, se levantam uma presença fiar Destas paredes, é um castigo de um sentimento Em duas costas, se levantam uma presença